Dito isso, vamos ao Vlamir Blandalize. Então vamos ao Minuto da Soja com o Vlamir Blandalize no ar, Davi. Boa tarde, Vlamir. Hoje você está em São Paulo ainda, né? Boa tarde, João Batista. Então, tem Guararapes, João. Guararapes é a terra de boi também, de cana, Davi, ou Vlamir? É, aqui é, o tradicional era boi, daí a cana entrou nas áreas de boi também. Depois da cana, tem a renovação que veio aí com o amendoim e agora a soja chegou para ficar e também está tomando conta do movimento aí, João, e automaticamente isso é muito positivo, né? Para o produtor de cana e também o produtor de soja, né, João? Aqui, aqui o evento de hoje é como criar o lobinho, João Batista. Como assim? O que é isso? Como criar o lobinho. O lobinho que está faltando aí no tempo e dinheiro, né, que é a notinha de 200. Aqui o pessoal está esperando o lobinho na soja e esse ano da cana também estão esperando o lobinho para a tonelada da soja, da cana, João. A saca da soja, eles estão querendo o 200 e a tonelada da cana também o 200. Eles estão começando a criação de lobinho, João, o lobo-guará, que tem na notinha de 200. Tá bom. Eu gosto também, eu também gosto, todo mundo gosta. O pessoal do Sul está arrepiado de ouvir essa informação, né, porque eles estão perdendo e perdendo zero mesmo, vai cair para zero. Muito bem. Ô, Vlamir, agora, vamos combinar, hein, para o restante, de São Paulo para cima, seja para a cana, seja para qualquer cultura, a safra está maravilhosa e está rendendo bem, não é isso? Exatamente. Aqui no estado de São Paulo, João, eu já rodei muito aqui já no estado e as lavouras estão muito boas. Em grande parte das regiões é uma das melhores safras da história que nós estamos vendo aqui no São Paulo. mesmo nas áreas da renovação de cana, que são áreas consideradas áreas novas e que o potencial produtivo geralmente é bem inferior a uma área tradicional, nós estamos vendo lavouras aí que o pessoal vai começar a colher com potencial de 70 sacas, 65, 75. Me falaram aí ontem à noite, no evento que eu estava participando, que vai ter lavoura de cana, da renovação de cana, João, com perto de 80 sacos por hectare em função do clima, que foi muito bom. E o pessoal, o produtor, está investindo em alta tecnologia também, né, João? Não é só São Pedro, né? O produtor está ajudando com tecnologia forte, adubação correta, tratamento correto das lavouras. Então, está conseguindo um sucesso. Por isso que eu estava brincando. Na realidade, é uma brincadeira. Que o pessoal ontem começou a pensar, dizia, ó, Brandaleza, a cotação aí. Eu falei, a cotação está chegando ao topo da montanha, né, João? É a questão que está hoje em Chicago aí. Porque nós temos que olhar o outro lado da mesa. E o outro lado da mesa tem a China. E a China começou a espernear. Ontem já espernearam lá, porque nesses valores de 16 dólares mesmo, e com o prêmio de 120, 130, que está girando agora, João, está dando 17 dólares e pouco. E acima de 17 dólares, o bucho dá margem negativa de esmagamento para a indústria chinesa. E aí o pessoal já está com medo, que o governo chinês comece a criar obstáculo para a importação e comece a derramar mais toque de soja no mercado e atrapalha toda a vida de Chicago. Por isso que nós estamos vendo os bons fundamentos, mas o mercado está patinando aí perto dos 16 dólares, um pouco abaixo, né, que está hoje. E ele mostra que tem que ter problema maior aí, né, João? Com relação a fundamentos para conseguir avançar. Agora, você estava comentando ali com o Ginaldo antes, com relação à safra da Argentina, né? E eu vou fazer uma leve correção aqui. Vocês apontaram que a safra, o USDA trouxe a safra de 44 milhões de toneladas. E o Ginaldo falando lá que vai ser menos de 40. Na realidade, ontem o USDA apontou a safra ainda em 45. E certamente a safra tudo indica que vai abaixo de 40. Então, tem um buraco a mais ali que pode ajudar a frente. Mas ainda tem alguns dias aí pela frente do clima, né? Se não chover, eles vão colher bem menos. Se chover, a safra vai se estabilizar. Mas vamos ver aí na próxima semana em diante, a gente vê a vida dos argentinos que estão ainda andando sobre brasa, né, João? Lá a situação está complicada. E aqui já vai se definindo, né, João? A safra brasileira vai se definindo. As perdas no Rio Grande do Sul são muito grandes, mas também não são tão grandes aí, que nem o pessoal comentou, né? Que você comentou inicialmente 5 milhões. Lembra que ontem, ontem, eu até mostrei lá em Pelotas, aquela região sul do Rio Grande do Sul, as lavouras estão muito boas. Então, tem alguns lugares no Rio Grande do Sul que têm lavouras. Então, as perdas vão ser grandes, muito grandes. A maior perda da história é gaúcha. Mas ainda há a chance da safra ser maior que 10 milhões de toneladas, frente ao potencial de 23 milhões que era inicialmente, né? Mas o certo é, o Rio Grande do Sul perdeu 10 milhões de toneladas. O Hércules Ribeiro, aqui da região central do Rio Grande do Sul, diz assim, concordando com você, a soja lá na região central do Rio Grande do Sul, para quem tem, né, está chegando a 194. Já já chega no lobinho também lá, disse o Hércules Ribeiro. Mas o fato, o Flamir... Então, você quer criar o lobinho, João? É, lobinho, criar lobinho, eu queria. Eu queria uma área boa aqui para criar lobinho. Tá bom. Viu, Flamir? É, o Flamir. Então, assim, essa história do esmagamento chinês explica essa volatilidade em Chicago, essa alta e baixa, porque ontem nós estávamos comemorando Chicago a 16h20. Aí desceu para 15h80. Hoje de manhã foi para 15h90. Novamente 15h80. Claro que é a margem, mas como é que estamos, os preços de hoje e as perspectivas? Olha, João, só para fechar ali a questão, explica sim, porque o maior importador mundial é a China, né? Então, qualquer movimento que eles façam aí, em detrimento de negócios, ele vai atrapalhar o mercado. Então, tem que ficar de olho. E a China tem mais de 30 milhões de toneladas de soja em estoque, e esse estoque pode ser colocado no mercado a qualquer momento. E isso atrapalha a ideia lá em Chicago. E o investidor, ele anda sobre brasa, ele não gosta de ficar parado. Então, qualquer movimento estranho, ele pula fora e derruba a cotação. Isso aconteceu ontem, o mercado chegou a 14h34, né? No melhor momento. E depois ele liquidou, porque veio a primeira informação de que algumas indústrias chinesas já estariam parando de comprar novas posições de soja. E aí o mercado despencou lá. Mas o mercado hoje, ainda no Organsu, a soja no porto de Rio Grande, ela também começou a patinar, João. Chegou a 210, aí no melhor momento, dentro de sexta-feira e segunda. E hoje o mercado já fala em 206 a 208 reais. Não está querendo pagar mais que isso. Ele está exatamente chegando no limite no porto de Rio Grande. E o mercado doméstico gaúcho, para quem tem soja disponível, ele paga hoje na faixa de 205 fóbicos. A soja de... Que nem o nosso amigo falou ali na região de Santa Maria, a soja da safra, que é de abril, maio, é uma soja de 192 a 194 reais para o produtor gaúcho, meio generalizado lá nesses níveis, porque é o período do pico da colheita deles, lá que vai se dar no final de... No meio de abril é até o começo de maio, as lavouras mais tardias. Então, é o nível. A cotação pode chegar ao lobinho? Pode, porque o mercado é comprador. Mas também, daí para frente, ele já começa a patinar. Dá para ver que o porto já não consegue pagar mais. Tem uns 208, 209 que pagou nos últimos dias. O melhor momento foi de 212 no porto de Rio Grande e já não paga mais isso agora, porque o dólar já está na faixa de 5,20 abaixo, né, João? Então, você comentou antes, aí o dólar está pesando também na situação. Mas, na verdade, os produtores não estão vendendo, né? Como é que estão os prêmios, o Flamengo? É, isso é uma verdade, João. Quase não tem muita pressão de venda. Nós temos visto aí, essa semana, aumentar as vendas da soja do Mato Grosso, do Centro-Oeste em geral. O pessoal começou a aproveitar, porque também houve um avanço, né? A soja chegou a 185 reais ali em Rondonópolis, João. É o melhor preço da história do Mato Grosso também, em reais. O pessoal começou a aproveitar um pouquinho mais. Ali tem um pouco mais de venda, mas se a gente pegar São Paulo, Paraná, Sul, do Brasil e São Paulo, quase ninguém quer vender nada. Minas Gerais também está parada as vendas. E os prêmios aí, variando de 110 a 130 pontos acima de Chicago, com 1,10 a 1,30 dólares acima por Bush, ou nesse momento aí. Também o prêmio não consegue avançar. Ele está meio segurando. Já chegou a trabalhar 140. Agora está um pouquinho abaixo. Ele já começou a dar sinais que também está começando a patinar, João. Não consegue avançar mais. Mas, Flamengo, qual é a sua experiência de mais de 40 anos? Estamos num dilema. Então, você fala assim, até o limite de esmagamento, o esmagamento chinês, que não aceita mais de 16 dólares por Bush, então a soja vai ficar ali naquele range. Mas as perspectivas é de queda, menos produção no sul, na Argentina, porque daqui a pouco você vai ver as informações do Ronaldo Continho, a Laninha vai continuar e vai continuar brava até a safra do ano que vem. Com que perspectiva você trabalha? Com preços mais altos, Flamengo? Olha, João, eu acho que o mercado está chegando ao limite. Se ele variar agora para cima, no máximo 5, 10 reais seria um número muito otimista para ele evoluir de agora para frente, porque ele reagiu muito forte na boca da colheita brasileira, que ainda não estamos no começo da colheita. e o que tinha para acontecer no Brasil já aconteceu. Agora, se tiver alguma perda nova na Argentina, vamos supor que a Argentina venha a perder com seca mais 8 milhões de toneladas. Isso o mercado, ele não vai reagir muito mais do que já está e passar muito forte dos 16, porque nós vamos ver aí, provavelmente, se tiver mais quebra na Argentina, no final do mês, uma migração maior de plantio de soja em cima de área de milho americana, que agora, no final do mês, tem o relatório do Outlook Forum, do USDA, e se a soja estiver perto de 16 dólares, o bucho, e o milho a 6,50, nós vamos ver uma migração mais forte de soja para milho lá. E os chineses aí acabam tirando o pé das compras, porque eles vão levar o que tem disponível, que já compraram, e depois eles vão administrar os negócios com os estoques que eles têm. Então, eles acabam não deixando o mercado reagir. Eu acho que é difícil ter uma reação mais forte do que já está agora. Teria que ter uma tragédia na Argentina, daí sim. Ok. O Vlamir, deixa eu mostrar um vídeo que você nos mandou dessa sua viagem que você chegou em Guararapes, no interior de São Paulo, que é uma região de cana, uma região de reforma com amendoim, mas que agora está entrando a soja. Veja o vídeo que o Vlamir nos mandou. Olá, pessoal. Estou mostrando aqui, essa é uma plantação de amendoim. O amendoim, tradicionalmente, ele entra na renovação da cana. Olha a cana renovada ali, amendoim aqui. Esse é o padrão tradicional que era aqui em São Paulo. Agora a soja está tomando espaço aí e dominando. São milhares de hectares que tem que ser renovado e não tem demanda para todos ser amendoim que nem está aí, João Batista. Então, amendoim dando lugar e a soja ganhando espaço no estado de São Paulo. Muito bem. Registro do nosso repórter Flamir Brandaliz que roda o Brasil. Isso sim, é informação especializada de dentro. Flamir Brandaliz